Eu não vejo outra questão central, não vejo. A questão central do Brasil é o país voltar a crescer. Não vejo solução para a crise fiscal, para a crise orçamentária, não vejo solução para nada. Mesmo para essa questão do teto de gastos, é uma discussão inútil, porque gastar o quê? Se você não tem, segundo o nosso economista, vai ter 25 bilhões de reais para investir no próximo ano. Então é o seguinte, o país só tem uma solução. Você foi ministro, como eu fui, e nós sabemos isso. Quando o país cresce, você tem recurso, não digo para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, não tem dinheiro para nada. Então o primeiro desafio, a primeira questão do Brasil é voltar a crescer. Depois o resto vem junto. Se não voltar a crescer, esqueça. E como é que volta a crescer? Na minha opinião, não volta a crescer sem um confronto com o poder ou empoderamento das corporações, principalmente aquelas ligadas à área de regulação, de fiscalização e de controle. Você sabe o que é... Você foi ministro da integração e sabe o que é você aprovar qualquer coisa ali. Fazer um contrato, aprovar alguma coisa no Tribunal de Contas, licenciar no Ibama, licenciar... Pelo amor de Deus, é impossível. Esses órgãos de controle, Ciro, não foram empoderados por acaso, não foi uma coisa inocente. Esse empoderamento foi para bloquear a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Foi feito para isso. Isso é uma das heranças malditas do consenso de Washington. Empudera, empudera essas corporações e você bloqueia. Você não pode impedir a votação do orçamento, você impede a execução. Você bloqueia a execução do orçamento. Então, para você passar com alguma coisa, você vai aprovar no Ministério uma licitação. Pelo amor de Deus, depois da licitação, que geralmente vai parar na Justiça, você aprovar o contrato, passar pelo Tribunal de Contas, quando você iniciar a obra, qualquer ONG com o Ministério Público, Ciro. O Ministério Público virou uma instituição de bloqueio do desenvolvimento do Brasil. Você não consegue fazer nada que bloqueia um promotor em Marabás, se onuna um juiz em Alegreta e no Rio Grande do Sul e para qualquer coisa, para tudo. Então, é o seguinte, sem um confronto no sentido de violência, um confronto político, está certo? Se o Congresso não remover os obstáculos ao crescimento do país, esqueça. Eu falei, na época, para o presidente Lula, mande para o Congresso. Eu era líder do governo, não sei se você estava nessa reunião ministerial. Eu disse, mande para o Congresso uma emenda à Constituição, dizendo que obra de interesse público, de interesse nacional, tanto pública quanto privada, só pode ser interrompida por uma iniciativa do chefe do Ministério Público, do Procurador-Geral da República. Porque se deixar na mão de qualquer procurador, o país para. E com recurso ao Supremo Tribunal Federal. Porque se deixar, é o Procurador de Marabás, o Juiz do Alegreta, o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. E acabou, não vai para lugar nenhum. Você sabe qual é o custo, Brasil, da ação desses órgãos de controle? Veja qual é o custo. Ninguém sabe, qualquer investidor sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é contratar um escritório de voltacia, principalmente quando se trata de licenciamento ambiental. Que pode durar um mês, um ano, dez anos, ninguém sabe quanto tempo dura. Essa é a questão central que eu vejo assim no Brasil de hoje. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL